Amanda Oliveira tá com a gente na ponta da linha, ela tá na UFRJ acompanhando o drama de alunos que estão fora do país, inclusive, ou que estão pra fazer aquela espécie de faculdade de sanduíche, quando você faz uma parte no Brasil, outra parte fora do país, com bolsas disponibilizadas pelo governo federal, só que com um corte do orçamento, não sei se isso vai ser possível, né Amanda? Bom dia pra você. Cortaram a mão agora sim. E as pessoas não estão conseguindo vir pra faculdade, muitas pessoas, outras pessoas também estão dependendo do bandejão, que inclusive fechou semana passada, na verdade no início dessa semana, suspendeu o funcionamento de quatro dos seis, a gente até trouxe isso na programação da Band News FM. Eu conversei com alguns alunos que não sabem como vão ser o próximo ano, né, o próximo período, eu inclusive conversei com uma aluna que ela falou, eu não sei se é sorte ou o que que é, porque aconteceu isso no fim do ano, então a gente agora vai entrar em recesso, então não vai afetar tanto. Mas se fosse no meio do ano, eles teriam que parar inclusive de vir pra aula, porque não iam ter como se manter, como ter dinheiro pra vir pra faculdade, essa menina inclusive era de noiteiro. E ela falou, eu não tenho dinheiro pra vir pra faculdade, eu tô inclusive revendendo outras coisas por fora pra conseguir pagar minha faculdade, minha alimentação, a vinda pra faculdade, minha alimentação. E claro, aquele corte que a gente falou de 15 milhões da UFRJ, bem complicado pra quem depende então dessa bolsa. Eu conversei com a Gabriele Lima, ela que é aluna de enfermagem aqui da UFRJ, ela disse que depende do bandejão, inclusive já até faltou aula por conta da falta de comida, né, porque ela falou, eu ou trago comida ou dependo do bandejão. Então como não tá tendo, até falta aula pra conseguir almoçar em casa. Tem a sonora dela aí? É, travou, tem aí. Tem a palavra dela aí, Ágata? Travou, né? Cortou. Não, travou mesmo. Travou mesmo, né? Caramba, já tava travando um pouco o áudio, né, da Amanda. Fala, Dona, perdão. Não, assim, corta o coração de você ver uma estudante universitária, de uma universidade pública, federal, pra você passar pra uma federal. É um, sabe, é uma vida de luta, de uma pessoa, de uma família. Olha, você ouviu uma estudante dizer que muitas vezes, Ágata, ela não vai à aula porque não tem um bandejão, então ela não tem o que comer, Rodolfo. É, é, nossa, é de cortar o coração. É um apagar das luzes, assim, lamentável dessa gestão, esse corte de 344 milhões pras universidades, mais 122 milhões. Lembra que a gente falou dos institutos, Rodolfo? São 122 milhões de reais cotados dos institutos federais. E o Rio tem uma herança federal de universidades, de hospitais, de institutos, que estão sofrendo demais esse corte, contingenciamento, o nome que quiser dar lá essa história. Imagina, mas é de cortar o coração. Uma estudante universitária que luta, passou numa federal, não vai pra escola porque não tem como comer. Sem dúvida, é isso mesmo. Bom, a gente está sem o áudio e também estamos um pouco atrasados aqui com o programa. Vamos agradecer a Amanda, que vai continuar em cima desse assunto e volta ao longo da programação com mais informações sobre essa situação da UFRJ. Obrigado, Amanda.